Essa é minha mamãe E essa é meu papai E essa é minha mamãe Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Could've told him, told him, but he tuned out Peekaboo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Opa. 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 Opa.